Você não escuta, mas eu falo cê Só você não sabe o tanto que te quer Fica me esdobando, não dá pra entender Todo afinal e você vai ver Tudo pode acontecer Até você se arrepender E se você voltar atrás Pode ser tarde de mar Vem ver se para com essa nada Larga de besteira O tempo tá passando em você de brincadeira Amanhã pode ser tarde Você pode chorar Eu não vou ligar Não vou ligar